Stay with me Boa tarde, boa tarde Mais um vídeo do Bar Rodrigues na área Beleza rapaziada Dá uma fechada aqui na viseira Lombadinha aqui No caso o pedal já dá uma parada no bar aqui Pra dar uma descansada Tá piscando, tá gravando Só que Não consigo enxergar o pisca de hora de dia Só quando é De noite que parece Lombadinha curtinho mas Parar uma toca Pra passar Pegar um pedacinho aqui de estrada de terra É, tá bonito pra caramba Limpinho Top Voltou no asfalto Mais uma lombadinha Tem que reduzir bem Passar na ponte do rio Que não tem rio né E aqui passa Carro é um de vez Mano É Carro só passa uma Caramba Tá com o negócio no olho Que que eu vou ter que tirar O óculos Segura que é pra mim De óculos Mas Parece que entrou com uma coisa no meu olho Saiu Isso aqui é um Pronto Tá com o negócio no zoio que é Horriba Tem umas casinhas top Mas E uma lombada em cima da outra Domingão Tudo Tranquilo Tá Tá Desenho de boa Fala pra mim Se o padre O papo não tá com o zoio de possuído Tá mesmo O papo parece que tá possuído Mas não os zoios Dez aí Preto Que fizeram nele É Direto Que eu faço Que eu vejo Diz Cidadezinha sossegada Aqui Eu vi uma placa Do Rango Aqui ó É Vi uma placa Que tá vendendo Mermitex Que eu tava fazendo Andando de bike Aí eu Liguei lá Nada Mandei zap Nada E essa cruz Aqui Que eu tirei foto Ali Que eu vi de bike A rodovia Presidente Dutra Ó o mosteiro Lá Viu Rio de Janeiro Mosteiro Rodeira Velha Sotepe Sotepe Mosteiro Roseira Velha Roseira Velha Eu vou sentir Do Roseira Velha O mosteiro É aqui ó Paisagem bonita Aqui também ó Top pra caramba Showtopee Showtopee A torre lá, que é o Kudu, foi uma má altura, ficamos um tempo lá em cima lá, chegou dois caras, cavalo lá, falou que nós tinha que queimar o chão, que não podia ficar lá, propriedade particular. Ó, essa casinha é top. Né? É. Olha que bonita, cara. Sotep. Cê acha que nós vamos... Onde será que é essa fazenda, hein? É perto da igrejinha, né? É. 30 por hora. Por causa da marvada, lombada. Ó, o mercadinho tá aberto, mano. O mercadinho tá aberto, hein? Sim. E aqui é uma cidadezinha, sossegada, hein? Já vi uma arvorinha ali de romano, ali, rapaz. Que top, né? Propriedade particular. Propriedade particular. Será que a fazenda é aqui, ó? Não, é. É pra viajar. Rota da igreja. Então é pra lá. Então é pra cima. É. Mas aqui direito não subiu uma rua aqui? Não. Foi de lá que nós subimos que não tinha saída? Não. Ó, acho que foi, amor. Ah, foi. Foi, nós subimos que não tinha saída. Tá. Então já sei. Deve pegar algum morro aqui, ó. É. É pras costas da igreja? É. Então deve pegar algum morro aqui, ó. Sabe por quê? Aqui não tem... Agora que nós vamos pegar aqui, virar e sair na outra rolê. É. Minha tia mora em uma dessas casas aqui, ó. É. Eu não lembro. É bem aqui, ó. Meu primo... Eu tenho a casa de um, a casa do outro, sabe? É ali. Caramba, então se a igreja é ali, a fazenda é pra trás, deve ser... Eu achei que era no lado ali. Não. Deve pegar ali as costas da torre, né? Então, e que caminho será que vai pra lá? Tem que ter um caminho, né? Porque de nós subiu uma rolê, lembra? É, ali era sem saída. Era sem saída. E será que não tem que ir pra cá e dar a volta lá por algum lugar? Acho que não. Mas tudo lugar tem de novo, hein? É. Delícia. Aquele dia que o Kudu viemos... Aquele dia que o Kudu viemos da torre lá, nós saímos aqui, ó. Nós saímos aqui, cara. Olha onde foi sair a propriedade particular, mano. Bem aqui, ó. Levaramos... Levaramos a cerca pra vazar fora. Pra cá eu não vim ainda não, cara. Lugarzinho da hora, hein? Olha a árvore aqui, que bonita. Será que não é escola aqui, não? Será que é o quê? Escola. Escola? É. Não sei. Acho que não é. Sei não. Ah, faculdade. É a faculdade. É isso que eu tô falando, porque... Faculdade, você vai ali por baixo e enxerga ela, foi dela. Seu os fundos da faculdade aqui, sei lá. É, a faculdade de engenharia química. Ah, Figueiro do Imperador. É. Olha isso, ó. Que top, hein? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tinha que ter mais informação, né? Provavelmente tinha uma faca ali, ó. Tá vendo? Deve ter tirado, né? É. Nossa, que top, mano. Então, ali na casa de minha atira aí que eu falei pra você, tem uma figueira lá que... Nossa, mano, bem maior que essa. Aí, ó. Pouso de tropeiro. Pouso de tropeiro. Somos pobres demais para perdermos... Nossa história. Nossa história ou nosso passado. Fundação nacional do... Do tropeirismo. Tropeirismo. Química, sei lá. Tropeirismo. É. Isso é tropeirismo. Top, né? É. 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 Caramba, eu queria ir lá naquela... Passar em frente a fazenda lá pra nós ver, hein? Tem que pesquisar. Você não quer parar aí? Eu preciso aqui no Google. É, vamos dar uma parada aqui na frente aqui. Se você dá uma pesquisada aí. Se tiver um caminho, a gente passa lá. Acostar aqui. Daqui a pouco nós estamos de volta, rapaziada. Até o próximo vídeo.